Eu estou melancóico, muito triste, nunca estive tanto, um país que estava avançando nessas questões foi golpeado de diversas maneiras, por quê? Por um sistema econômico baseado na exploração do juros, é isso que o povo, é isso que a mulher e o homem comum precisa entender, não é só pagar a dívida que você deve, aqui entre nós essa dívida é aumentada, ela é aumentada artificialmente, ela é aumentada politicamente, não é só pagar o que se deve, a dívida alemã, ela é paga, sem que você pague 14% a mais, isso que é um juros artificial montado por bancos centrais, montado pela influência dos bancos e dos investimentos sobre o sistema político brasileiro, sobre a imprensa, que sendo assaltado no seu trabalho, por conta dessa PEC, que vai o quê? No fundo, ela vai oficializar que educação e saúde não importam para o país e o que importa para o país é levar dinheiro com o bolso de meia dúvida e de endinheirados. É isso que o brasileiro comum precisa compreender e é isso que essa PEC representa. Música Música